Galera, não sei se vocês sabiam, mas a Ferrari tem collab com a Puma, tá? Inclusive, olha o bonézinho da Ferrari, que coisa mais linda. Eu vou deixar, galera, tá tendo muita promoção de produto da Ferrari aqui no Outlet Premium, né? Eu vou deixar o link do site da Puma oficial pra vocês poderem conferir essas peças. Se eu tiver cupom de desconto, eu deixo nos comentários também pra vocês. Mas tem muita coisa da Ferrari, produto original nessa collab, junto com a Puma. É uma peça mais linda que a outra. Vocês sabem que eu sou fã da Ferrari, né? Eu gosto demais da marca, eu gosto demais da história da marca. E os produtos aqui, galera, eles honram o nome da Ferrari sem a menor dúvida. Puma é Puma, não tem nem o que dizer. A marca é muito top. E um produto original, ele é indescritível a qualidade, né? As peças são lindas demais. Pra quem gosta de produto Ferrari, pra quem gosta dos itens da Puma, cara, é imperdível. Dá uma conferida no link da descrição, vou deixar o link do site oficial da Puma pra vocês poderem acessar. É uma peça mais bonita que a outra. Essas aqui são as blusas, tem camiseta, tem tênis, tem vários itens. Essa semana tá sendo uma semana ótima pra você comprar produto Puma. Cara, então acessa o link na descrição, dá aquela conferida. Se você garantiu alguma peça, me conta depois, que eu quero saber o que vocês estão pegando. Olha os shorts, olha os shorts da collab da Puma com a Ferrari. Olha o login da Ferrari aqui do lado. Cara, é uma peça mais linda que a outra, sério. É uma peça mais bonita que a outra, não tem nem o que dizer. Olha essa camiseta. Olha essa camiseta com a Ferrari em relevo. E nós temos o Puma aqui em relevo também, cara. Olha que coisa mais espetacular, com gola. Linda, 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 linda. Deixa eu mostrar a parte de trás pra vocês. Olha isso, Scuderia Ferrari, cara. Assinado Scuderia Ferrari, galera. Deixa aquele like. Quem gosta de produto Ferrari, produto Puma, dá aquele like. Olha só a etiqueta. Lindo demais, né? Scuderia Ferrari. Nós temos ali os shorts na parte de trás também. Outra camiseta da série Scuderia. Olha só, B12, B2. Scuderia Ferrari, lindo demais. Vou deixar o link do site oficial da Puma pra vocês na descrição. Se tiver cupomzinho de desconto, vai estar anotado aí também pra vocês. Dá uma passadinha aqui no Outlet, porque tem muita coisa boa, tá? Tem muita promoção boa. Olha essa amarela é muito linda. Quem não gosta de uma Ferrari amarela, né? Vermelho e amarelo, cara. São as cores, assim, especiais da Ferrari. Não tem nem o que dizer. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Produto Ferrari é produto Ferrari Puma espetacular. Tô apaixonado. Aqui eu fico babando. É uma sessão que eu fico babando sem dúvidas, tá? Dá uma conferida aí no link.